E voltamos conversando com ela, Simoni Oliveira, que chega trazendo aí as notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! Na BR-494, entre Divinópolis e Nova Serrana, um homem de 26 anos ficou ferido em um acidente entre uma caminhonete e carreta. Segundo o Corpo de Bombeiros, a caminhonete bateu de frente com a carreta. O motorista da caminhonete ficou preso às ferragens e foi socorrido com suspeita de fratura no fêmur, além, é claro, de escoriações pelo corpo. Em Pará de Minas, um homem de 19 anos foi preso, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furto, roubo e comercialização de peças de motocicletas furtadas, após denúncia anônima de que o suspeito estaria realizando a comercialização das peças. A polícia localizou diversas peças de motocicletas sem nota fiscal. Em Divinópolis, um idoso de 88 anos morreu atropelado por uma motocicleta conduzida por uma adolescente de 17 anos. O idoso teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O adolescente foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia Civil pelo ato infracional de conduzir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação. Em Arcos, três cachorros ficaram feridos com vários espinhos após ataque a um ouriço cacheiro. O corpo de bombeiros foi acionado e encontrou os cães com muitos espinhos no focinho e dentro da boca. Os militares realizaram a captura dos cachorros e os levaram ao veterinário para tratamento. Ainda em Arcos, um homem de 51 anos e uma criança de 10 anos ficaram feridos num acidente de trânsito na BR-354. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, um veículo colidiu com uma carreta que estava parada na pista devido a uma falha mecânica. Em Bambuí, um grave acidente de trânsito foi registrado numa estrada vicinal. Dois veículos bateram de frente. No hospital, o motorista da caminhonete disse que a colisão ocorreu devido à baixa visibilidade causada pela poeira. Duas passageiras tiveram fraturas no braço. O condutor teve fratura no quadril e perfuração no pulmão. Um outro passageiro sofreu fratura no maxilar. Na BR-262, entre Luz e Córrego Danta, um acidente envolvendo uma carreta carregada de farelo de soja matou um homem. Segundo apurado pela reportagem da TVKZ, o motorista ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. As causas do acidente não foram divulgadas. Em Lavras, no sul de Minas, uma mulher ficou gravemente ferida após ser esfaqueada pela ex-companheira. Segundo a polícia, testemunhas contaram que a vítima foi abordada na porta de casa e houve uma discussão no local por causa de ciúmes. A vítima foi socorrida e levada para o hospital em estado grave. A suspeita, de 26 anos, foi presa em flagrante e levada para a delegacia. Em Carmo do Rio Claro, um homem de 24 anos sofreu ferimentos graves ao ser atingido por uma árvore, enquanto tentava apagar o incêndio. Socorristas do SAMU tiveram que enfrentar um resgate complexo, devido às condições adversas provocadas pelo fogo. O jovem sofreu múltiplas fraturas. Devido à gravidade dos ferimentos, ele deverá ser transferido para uma unidade de saúde com mais recursos. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.